E aí galera, tudo beleza? Fiquei devendo o unboxing e as primeiras impressões do Ziphone 3 Max. Eu recebi o aparelho em alguns dias, tá aqui ele, postei até uma foto lá no Instagram, muita gente ficou me cobrando porque eu atrasei um pouquinho pra colocar no ar esse unboxing e as primeiras impressões. Mas estou aqui, finalmente, vou aqui abrir a caixa rapidamente pra mostrar o que é que vem dentro da caixa, das minhas primeiras impressões. Claro que depois de alguns dias eu vou dar minha análise completa, aquele tipo de análise com comentários caseiros, né? Não vai ser aquela coisa superficial, escrita, tudo bonitinho. Vai ser as minhas palavras, contando a minha experiência de uso do aparelho. Mas agora vamos ficar com as primeiras impressões do aparelho, que tem como destaque principal a capacidade da bateria, né? Ele tem uma bateria de 4100 mAh. Eu já tirei o plástico porque eu recebi da ASUS, todo embaladinho bonitinho, mas tirei o plástico já pra facilitar aqui e adiantar o lado, não ficar em muita conversinha. Já tá aqui ele, plastificado também. E aqui a caixa bonitinha, que vem com algumas informações. Aqui na caixa dele do lado tem algumas informações, dizendo que ele tem um processador octa-core, 64 milhões de cores na tela e a resolução da tela, uma bateria de 4100 mAh, sensor de impressões digitais, claro. O acabamento da TEA 2.5D Glass, que eu não gosto muito, já já vou falar sobre isso. E ele é um Dual SIM, como se espera. Outras coisas que vem dentro da caixa, guias, instruções, aquele que cabe em um micro USB, não é Type-C. O carregador, que aparentemente é carga rápida, ou não, não, não é. Enfim, não sei se realmente é carga rápida, mas eu vou contar pra vocês se é ou não, durante a análise. Vem um fonezinho de ouvido bacana, esse fone de ouvido é de boa qualidade, inclusive é o mesmo fone que vem com o Zayphone 3 na versão tradicional, que eu também tenho ele aqui. O Zayphone 3 é o mesmo fone que vem com esse. E também vem aqui umas borrachinhas de silicone pra adaptar da melhor forma ao seu ouvido. E olha só que legal, pessoal, na caixa também vem com esse cabo micro USB on the go, que você pode conectar pendrives e tudo mais. Olha só, você conecta o dispositivozinho, aparece uma notificação aqui na central de notificações, na central de ações, olha só, e você pode explorar o seu pendrive através do seu smartphone. Que legal, né? Aqui está as duas memórias, né? Amazenamento interno e o drive USB aqui de 4 GB. E não é só isso, na verdade, esse cabinho funciona pra você utilizar ou passar a carga do smartphone pra outro smartphone ou vice-versa, e é com esse cabinho que você vai utilizar ele. É por isso que ele vem com foco para a bateria e vem com esse acessóriozinho pra você poder passar a carga desse dispositivo pra outro smartphone. Tipo, emprestar um pouquinho de carga. É muito interessante. Bom, pessoal, antes de prosseguir dando as minhas primeiras impressões sobre o dispositivo, saiba que esta é a versão que eu estou na mão com processador Snapdragon 430 e tela de 0.5 polegadas. 5.5 polegadas, é claro. Pois há no mercado também uma outra versão com processador da MediaTek e tela de 5.2 polegadas, que é mais em conta, que é mais barato, que custa ali cerca de 950 mil reais. Essa aqui é a versão que custa 1.299 reais. Quer dizer, o preço de lançamento oficial dele é de 1.299 reais. Você pode achar em algumas lojas do varejo online. Essa versão que eu estou na mão com preço um pouco mais em conta, né? 1.100 e alguma coisa, 1.200. Enfim, vamos lá prosseguir. Bom, pessoal, está aqui o aparelho. Já fiz as primeiras configurações. Já até fiz algumas modificações aqui nos ícones. Deixei ele bem semelhante à versão tradicional do Zenfone 3, que eu utilizo lá já há algum tempo. Então, já fiz algumas modificações. Já instalei alguns aplicativos. Já cadastrei o sensor de pressões digitais pra gente ver se é eficiente, se é instantâneo, enfim. E aqui estamos vendo o acabamento do aparelho, né? A construção na parte traseira, né? Aquele alumínio clássico já deu aquela pegada. E é aquela coisa, né? Um aparelho de 5.5 polegadas tem aquela mesma pegada de aparentemente o Zenfone 3 ou qualquer outro aparelho, porque parece que viram tendência esses aparelhos com tela de 5.5 polegadas. Você só vê a opção no mercado de aparelhos com 5.5 polegadas e essa aqui tem aquela mesma pegada, né? O acabamento bem contornado aqui nas pontas dá até impressão, né? A aparência do iPhone 6S. E aqui vemos que ele é bem contornado aqui nas pontas, o que dá uma maior precisão aqui pra segurar o aparelho. É bem contornado, é até mais contornado, aparentemente. Que, ah não, é exatamente a mesma coisa, cara. Que a versão tradicional, ó, bem contornado. Parece ser que ele é um pouquinho mais contornado. Ele tem um pouco menos de ponta aqui, se comparado a outros dispositivos. Mas enfim, o acabamento aqui, o sensor de pressões digitais, a câmera que eu sensou. Não vou entrar em detalhes técnicos, até porque você provavelmente já conhece todas as especificações do aparelho. Então vamos testar aqui o sensor de pressões digitais pra ver se ele é eficiente. Já cadastrei os dois dedos. E aqui está. É. Cumpre bem o papel, né? Cumpre bem o papel, não é instantâneo, mas é bem rápido. E aqui vocês estão vendo, né? Já fiz algumas modificações nos ícones, deixei tudo aqui padronizado, né? Nesse formatozinho aí que eu adoro. Essa é uma das coisas que eu admiro na ZenUI, né? Tem várias modificações, você pode personar a interface da sua forma. Tem várias opções aqui. Mudar ícones, mudar tema, ocultar aplicativos, bloquear aplicativos. Tem muitas opções. Isso é realmente o que eu tenho que elogiar na ZenUI. Por outro lado, a interface de usuário da ASUS costuma trazer vários aplicativos desnecessários. E são realmente desnecessários. Eu não sei porque eu vou utilizar tanto aplicativo aqui. Tem esse aqui, tem esse aqui. Esse aqui, na verdade, foi o que eu instalei pra utilizar o ZenWatch. Mas vem esse aqui, que eu não sei qual é o nome. Tem muitos aplicativos que eu acho desnecessários. Isso eu acredito que afasta um pouquinho os utilizadores. Porque vem muitos aplicativos ali que você quer instalar. Claro, algumas deles você pode desinstalar. Outros você só pode bloquear, praticamente ocultar, mas não desinstalar completamente. Mas enfim, vamos prosseguir. Aqui a central de ações que vemos os atalhos clássicos da interface ZenUI. Capturei algumas fotos porque eu já saí com ele pra rua. Aproveitei e levei ele pra tirar algumas fotos já pra mostrar as primeiras impressões pra vocês. E vou aqui executar, vou testar também o áudio dele. Porque eu sempre critico quando um smartphone vem com alto-falante aqui na parte inferior. Normalmente o áudio não tem uma reprodução assim digna, né? Então vou reproduzir aqui pra gente ver se a qualidade é digna de um dispositivo desse. Intermediário, intermediário avançado. Na verdade não sei nem que categoria eu posso avaliar esse dispositivo. Vamos lá. Entrando na galeria aqui. Tá algumas fotos que eu capturei enquanto eu saí com o dispositivo. Vocês já podem ter uma ideia aí da qualidade da câmera. Uma câmera, você pode ver que é uma câmera que cumpre bem o seu papel, né? Estourou aqui a luz, mas isso aqui tem aquela questão dos controles manuais. As opções de captura que você pode ver aqui na câmera. Tá aqui ativada a câmera frontal. E deixa eu ver aqui, tem os controles, o modo embelezamento. Tem todas as opções aqui na câmera. Pra capturar uma foto perfeita vai depender um pouco de você se aprimorar um pouco mais. Se familiarizar com as funções, com as funcionalidades dessa câmera. Então vamos saindo daqui. E aqui está a reprodução de áudio dele. Deixa eu ver aí. Michael Jackson. A intensidade não é tão boa assim, né? Mas, como eu falei, eu sempre critico quando o alto-falante está aqui na parte inferior. O alto-falante normalmente não é bem tenso, né? Como um dispositivo que tem um alto-falante estéreo na parte frontal. Como é o caso do Moto Z ou o aparelho da linha G, né? Moto G4. Ou até mesmo é o caso do Vibe K5 que tem uma excelente reprodução de áudio. 1, 2, 3, testando a reprodução de áudio. O envio de áudio através do WhatsApp no Zenfone 3 Max. Bom pessoal, está aí. As minhas primeiras impressões, como vocês viram, eu falei que o destaque principal do dispositivo é a bateria, mas eu não falei da bateria. Até porque esta é uma funcionalidade que exige um pouco mais de tempo de utilização. Eu preciso também testar o carregador para ver se ele tem uma carga rápida. Porque como ele tem uma capacidade alta, esses dispositivos que tem uma capacidade de bateria um pouquinho mais alta, normalmente para recarregar exige um pouco mais de tempo, né? Leva mais de duas horas. Eu quero ver se ele recarrega em duas horas completamente ou um pouco mais que isso. E saber se de fato o carregador recarrega rapidamente ou não. E a questão da utilização, a drenagem da bateria. Quero ver se ele vai aguentar dois dias seguidos de utilização. No uso moderado, é claro. Porque você sabe, né? Você não pode jogar, explorar demais o dispositivo. Porque aí ele não tem smartphone que aguente. Não tem bateria que aguente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas primeiras impressões. Deixe os comentários aqui com perguntas para a gente responder durante a análise. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.